Slantia galera, começando assim hoje né Rafa Mais uma Guinness aqui, pra gente molhar a palavra E mais um episódio do Futebol na Irlanda começando aqui pelo Youtube, pelo Spotify também, Futebol na Irlanda No Instagram, arroba Futebol na Irlanda, no Twitter, arroba FT, underline, irlandês BR Então segue a gente em todas as redes sociais, ativa o sininho aí no Youtube, curte, compartilha Com os amigos aí, pra divulgar a palavra da maravilhosa Liga de Futebol Irlandesa A gente fica triste que poucas pessoas tenham acesso a essa maravilha E a gente é privilegiado né Rafa, de estar aqui acompanhando a história ser escrita ao vivo Verdade, mas podem ser poucos, mas são aqueles fervorosos que acompanham mesmo a Liga E assim, um abraço pra galera ali, que a gente, sei lá, umas duas semanas pra cá Bastante gente né, tá mandando recado pra gente nos directs, tá falando que tá acompanhando a gente no Youtube, no Spotify E o pessoal tipo, realmente acompanha, o meu Bohemians ganhando, olha aí como é que tá o meu Dundaco, o meu Shun Rock Tipo, a galera tipo tá curtindo, e a galera acompanha ali né, fica comentando sobre o jogo Falando, olha, botei uns pila aqui ó, no site tal, no time tal, então a galera curte, acompanha bastante A gente só não vai lembrar o nome de todo mundo, até porque... Não, essa semana né Rafa, teve bastante gente Mas a gente já tem uns assidos né, que aparecem, por exemplo, tem até o Vinicius aí né, que sempre tá com a gente Tem o... também teve um irlandês que apareceu na semana retrasada, cara, que o cara tá aprendendo português E o cara tava lá, nossa, achei vocês, vou usar a página de vocês também pra aprender né, melhorar meu português e tudo mais Então essas coisas são bacanas né, pelo menos o pessoal tá, se até o irlandês tá acompanhando a gente Daqui a pouco o brasileiro também né, aparece em muito maior número né, é o Kevin na verdade, Kevin é o irlandês É, e também assim né cara, o futebol na Irlanda, ele também é, a gente fala aqui do futebol irlandês E principalmente né Rafa, voltado pro público brasileiro que não tem muito acesso às notícias, informações do futebol irlandês Então por isso que a gente humildemente se considera a maior e melhor né, página sobre futebol irlandês Voltado pra brasileiros no mundo né Rafa No mundo, nunca existiu um podcast tão grande quanto o nosso né, a respeito do futebol irlandês Então é isso né Rafa, a gente começa então, a gente teve uma rodada aí que aconteceram mais cagadas né, mais entregadas Pra não perder o costume, a gente teve nebulosidades aí acontecendo em algumas equipes Passando momentos turbulentos e a gente tem um campeonato bem interessante né Rafa, bem embolado na parte de cima Agora com toda rodada a gente tem ali dois, três times dividindo a liderança Eu acho que se eu não me engano só na rodada passada que eu acho que o Slygo Não, acho que teve uma rodada só que eu não sei se o Slygo ou o Finn Harp ficou sozinho na ponta Acho que foi o Finn Harp, acho que foi na terceira rodada talvez Eu não lembro agora, mas acho que teve só uma rodada, o resto tudo teve dois ou três times ali embolados Então o campeonato tá bem bom assim, tá bem bacana de acompanhar Tá embolado em cima e tá embolado embaixo também né Exatamente A gente vai comentar a respeito disso Campeonato bem estranho, bem fora assim do normal né Da liga irlandesa justamente por causa desse bolo tudo aí né Tudo em cima e embaixo, enfim Mas tá legal Tá legal Mesmo assim, a qualidade dos jogos podem não ser uma maravilha Mas só de ter esse equilíbrio já é legal de ver né Não, e eu vou te dizer que eu me surpreendo Estou me surpreendendo positivamente com a liga Porque no começo, pelas previsões que a gente fazia E pelo que a gente viu da pré-temporada Eu pensei que ia ser um campeonato tipo assim Chama-Clovers, Dundalk, sei lá E eu disparar, ia ter um outro time ali incomodando E que esse time lá atrás Bom, droga, deram lá atrás brigando pra não cair E a gente tem um campeonato bem ao contrário né A gente tá bem embolado O Dundalk, que era um time que a gente apostava bastante, tá ali Tá em crise Crise no Dundalk Ontem o Gustavo trouxe informações né Ontem na verdade A gente se comunicando né Ele trouxe informações importantes do que aconteceu aí no Dundalk Conta pra galera É, não Só pra vocês entenderem O Dundalk, nós vamos falar do jogo E depois empatou Empatou em casa Em casa, que são petros Exatamente A torcida do Dundalk protestou Levaram até faixas em italiano lá né Pro Felipe Giovanoli né Basicamente dizia Ó, está na hora de dizer tchau né Tchau E o Gustavo conseguiu informações quentíssimas sobre alguns acontecidos lá O que aconteceu Gustavo? Não, a torcida comeu um protesto ali Ou joga por amor ou joga por terror Né, ninguém sai daqui Foi um negócio assim, carros incendiados Torcedores recebidos com pipocas e violência na saída do vestiário Então o clima tá feio Tá feio Era isso mesmo que eu ia falar Era isso mesmo que eu ia falar Ainda nem lembro É tanta informação que chega que a gente tá se confundindo Não, mas só pro pessoal saber Não, não teve carro incendiado não Pipoca até voou É não Mas carro incendiado O protesto teve lá O pessoal protestou em inglês lá Ou play for love or for terror O pessoal que botou no terror no jogador Mas tipo assim, não Obviamente que não teve violência O povo aqui é civilizado Mas o pessoal protestou Mas enfim A gente vai falar depois ali do jogo do Dundalk Só pra dar mais algumas informações do Dundalk Até porque, né Justamente que os caras estão em crise O Kigan Tchau Saiu Ainda não teve a confirmação, né Do clube Mas desde a sexta-feira Já tá pipocando aí Vem pipocando aí na mídia As informações que ele pediu as contas E ontem surgiu a informação Que o Filippo Giovanoli Ele seria demitido após o jogo de ontem, né Contra o São Pedro Então as coisas ainda estão meio incertas no Dundalk Algo de errado não está certo no reino do Dundalk Complicado Ninguém esperava, na verdade O time que nos últimos sete anos ganhou cinco vezes o campeonato irlandês Ganhou várias taças da FA Cup O ano passado entrou na fase de grupos da Liga Europa E hoje tá em penúltimo lugar na Liga Mas eu acho que tem que demitir mesmo Um treinador que deixa o Júnior no banco Três jogos seguidos Tem que ser mandado embora, né É, o Júnior O Gustavo nem dormiu ontem Porque o Júnior finalmente fez um gol, né Ele ainda vai responder o Twitter nosso, mano É, ele vai Oremos, esperamos, né Seria bacana Bom, mas Vamos começar Quer dizer, não começar Porque a gente já começou Vamos só dar continuidade Aqui falando A gente vai passar pelos resultados da rodada Da quinta rodada do campeonato irlandês Que na sexta-feira tiveram dois jogos, né Na Liga O Waterford perdeu em casa pro Bohemians de 1x0 E o Derry City empatou com o Drodd United Em 1x1 E na cidade de Derry Aliás, o primeiro ponto, né Somado do Derry Aí, ontem Nós tivemos três jogos O Dundalk e o St. Patrick's Ficaram no 1x1 O Shamrock Rovers tomou Assim, não tomou um sufoco Mas, olha Foi nos 48 segundos do tempo Veio a vitória Ganou de 2x1 do Longfortown E o Slug Rovers venceu o Finn Harp Numa... Depois a gente vai comentar O que aconteceu naquele jogo Porque é meio... Já parece que virou uma marca registrada Que tá acontecendo na Liga Então foi 1x0 pro Slug Rovers Esses foram os resultados, né Da quinta rodada E vamos começar passando rapidinho ali Pelo Waterford e Bohemians Que a gente assistiu, né A gente pôde acompanhar na sexta-feira Começando por você, Gustavo Quais foram as suas impressões do jogo? Cara, eu não vi todos os jogos Do Bohemians no campeonato Porque teve jogos que o Bohemians jogou em horário Que eu tava olhando outro jogo Que eu optei por outro jogo Mas dos jogos do Bohemians que eu olhei Pra mim, esse foi o que o time jogou melhor Sabe, ganhou um... E olha que jogou mal Hã? E olha que jogou mal É, e olha que não fez um grande... Bom, eu não olhei Long 4 e Bohemians Eu olhei os highlights Mas pelo que tu falou E pelo que eu olhei depois O começo do Bohemians naquele jogo foi... Foi forte Foi forte Foi avassalador Depois parou Depois parou Então até que tava 2x0 E empatou 2x2 Agora contra o Aterford Por mais que não fez uma boa partida Eu gostei Pelo menos da atitude do time Sabe, o Bohemians Tentou ali Impor o jogo Pela superioridade Mesmo jogando fora de casa Conseguiu fazer 1x0 ali Que foi um gol Uma cobrança de falta Que o goleiro ainda conseguiu fazer Uma grande defesa Foi lá no... No ângulo E no rebote O Bohemians O Cornwall O Cornwall Fez o gol do Bohemians Mas cara, sim Pelo que eu vi do Bohemians Até agora no campeonato Pra mim No meu ver Foi o melhor jogo Que eles fizeram E que nem tu falou Era que não foi grande coisa Mas o Bohemians Já mostra Uma evolução Dentro do campeonato Depois de começar Muito mal Começou perdendo o jogo Pro Finn Harps Que tá se mostrando Um bom time também Mas com uma entregada Depois teve aquele jogo Com o Longford Depois contra o Dundau Que conseguiu Um bom resultado E agora começa A engrenar No campeonato Um time que é De novo Do Bohemians Que é muito bom Na minha opinião Ofensivamente Do meio pra frente Tem muita qualidade Mas ainda tem Deficiências na defesa O Waterford Teve chances Ali na defesa Que Na defesa Desculpa Contra a defesa Do 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 Bohemians Lances que expõem A fragilidade Da defesa Dos Dips É verdade Foi engraçado Só que Uma curiosidade O Bohemians Tem se dado melhor Jogando fora de casa É verdade Fora de casa Tem conseguido Resultados melhores Na verdade Ganhou duas E perdeu Só pro Finn Harps É Perdeu pro Finn Harps Em casa Perdeu pro St. Patrick's E empatou Com o Longford É realmente Assim Não foi um jogo Foi difícil Assim De assistir Esse jogo Porque o Longford O Waterford O Waterford Não mostrou Um poder de reação Também Tomou o gol Ficou naquela Tipo Meio que aceitou Não que aceitou A equipe Aparentemente Não tem força Poder de reação E o Bohemians Marcou o gol Também Acho que Se eu não estou enganado O Bohemians Só teve Uma outra chance Também Assim Mais ali Já Indo pro final Do jogo Mas realmente O Bohemians Até agora Também Aliás Não só Bohemians Os times De forma geral Estão Surpreendendo De uma forma Não tão positiva Na verdade Times que a gente Esperava Esperava Não estão E times que a gente Não esperava Estão rendendo mais É verdade Então está Meio estranho Esse campeonato Mas enfim Vitória Três pontos Pro Bohemians O jogo pode não ter sido Aquele jogo bonito De se ver O que também já Convenhamos Que é meio difícil De acontecer aqui Mas o que vale São os três pontos O Bohemians Conseguiu uma vitória Importante O Waterford Pelo jeito Vai brigar Mesmo ali Na parte de baixo E vamos ver O desenrolado Esses dois times Na competição É eu achei Na verdade O Bohemians Bom Na minha opinião Fez um bom jogo Pelo que eu vi Até agora Foi o melhor Que o Bohemians fez Mas principalmente Pelo fato De ter controlado O jogo Ter se imposto Para cima do Waterford Por mais que não criou Inúmeras chances de gol Mas controlou Ficou a maioria A parte do tempo Com a bola Quase não deu espaço Para o Waterford E o Bohemians Começa a crescer No campeonato E o Waterford Como o Rafa falou Vai brigar Para não cair Exatamente A minha opinião Vamos ver Se essa maravilhosa Liga de futebol Da Irlanda Não traz mais surpresa Ainda na sexta-feira Nós tivemos Dairy City 1 E Droid United Também 1 Também não foi um jogo Bonito de se ver Esse foi duro Duro Eu estava ali Acompanhando o jogo No computador E ao mesmo tempo Tweetando No perfil Do futebol Na Irlanda No Twitter E cara Eu acho que estava Mais engraçado Ver a timeline Do Twitter Do que acompanhar o jogo Porque esse jogo Foi duro Foi bem ruim Bem fraco O Dairy City Cara No papel O Dairy City Não tem um time Tão ruim Para estar na situação Que está Eu ainda acho Que eles vão acabar Dando uma melhorada Mas é um sinal De alerta Para eles O jogo Bem fraquinho Mesmo O James Brown Marcou para o Droid United Primeiro Depois o Ronan Boyce Empatou Para o Dairy City Mas fora os gols A gente não teve mais nada Nada O que aconteceu no jogo Foi os gols Pronto E cara Eu assim Destaco positivamente O Drodda Que saiu na frente Fez o gol ali Aos 24 anos Do primeiro tempo E o Drodda Que é um time Que veio Da segunda divisão Cara Está somando pontos Importantes E por mais Que ressuscitou Morto Deu o primeiro ponto No campeonato Para o Dairy Cara O Drodda Estava ganhando De 1 a 0 E até Aquele momento Se eu não me engano O Drodda Estava líder Do campeonato Era Claro Estava tendo um jogo a mais Que os outros Mas Que eu já não sabe Mas até aquele momento Se eu não me engano O Drodda Era líder Sim Porque ele estava indo Para 10 pontos Até então Não tinha ninguém Estava só um com 8 Tinha 10 Na verdade É E outros times com 8 Então O Drodda Estava surpreendendo Positivamente Por ter vindo Da segunda divisão E também Por estar somando pontos Tipo assim Beleza Marchou ali Quando todo mundo Está batendo no Dairy Vai empatar Uma hora o Dairy Ia ter que somar um ponto Enfim Mas O Drodda Está somando pontos E para mim Já é um time Que já Pelo que está mostrando Já se distancia Nessa briga Por abaixo Porque tem times Pioros Que a gente falou Waterford Dairy City O próprio Long Fortown Long Fortown É Foi um empate ali Na verdade O empate foi bom Para o Dairy Porque o Dairy Não mostrou nenhum Até agora O Dairy não mostrou Nada assim De diferente Mas realmente Na minha opinião É muito estranho Ver o Dairy City Lá em último lugar Com um ponto Mas é isso O jogo não foi bonito 1x1 Aliás Só Os jogos foram tudo assim 1x0 1x1 Só o de Sean Rock Rovers Que ganhou com dois gols Bora para o próximo No sábado Vamos falar primeiro De Dundalk 1 E Sean Patrick's Também 1 Gustavo Você assistiu Porque eu estava No estádio Quais são os comentários Eu quero Eu te desafio A falar o nome do Júnior Já que você gosta Tanto do Júnior Júnior Eu não estou vendo Júnior Não Nossa cara Eu vou tentar ler Aqui Mas o negócio é impossível Tchukwemekauzokwe Olha esse nome aqui É cara Não sei É difícil O Júnior O Júnior O Júnior O grande O jogador favorito Do Gustavo Na verdade Eu assisti Só os highlights Estava acompanhando Esse jogo Pelo Twitter E também Eu vi os highlights Depois Porque eu acompanhei O jogo Que a gente vai falar Depois Que é o do Slagging Hearts Porque eram os dois Que estavam na ponta Então eu achei Mais interessante E outra Está chato O jogo do Dundalk Puta merda Então eu optei Por lá O outro jogo Mas enfim Pelo que eu pude ver O Sampert Fez o que fez O campeonato todo Está jogando bem Tanto é que saiu vencendo Mas foi um jogo Bem movimentado Foi um jogo Bem movimentado Falando do Júnior Cara Eu de novo Não entendo Como é que o cara É reserva Ele entrou No segundo tempo No primeiro lance Ele perdeu Uma oportunidade Na marca do pênalti Que a bola Que é na perna esquerda dele Ele chutou por cima do gol No lance seguinte Ele fez o gol O gol de empate Do Dundalk E no final do jogo Ele deu uma assistência E o Dundalk Quase virou o jogo Então cara Eu tenho explicação E ele entrou no lugar Do coreano lá Que pelo que eu vi Não fez lá Grandes coisas Mas eu tenho Eu tenho Eu tenho A resposta Porque Ele é jogador De segundo tempo Ah pode ser Pode ser Ele é tipo Aquele jogador Clásico Tipo Basílio Lembra do Basílio Lembro Basílio Mais recentemente O Keno Que está hoje Na Atlético Mineiro Ele é jogador do segundo tempo Ele entra ali Enquanto está todo mundo Já mais cansado Ele entra Faz um salseiro Faz um salseiro Tu tem razão Eu acho que pode ser Uma coisa Que quando ele começa jogando Daqui a pouco Ele não tem O rendimento É ninguém prepara Ele não tem O rendimento Ele não joga tão bem Como quando ele entra No segundo tempo Porque tem jogadores No estilo do Júnior Que são jogadores Que fazem um salseiro Que vai pra cima Que se movimenta bastante Que é bom até Ele entrar no segundo tempo Porque ele pega A defesa um pouco Mais cansada Ele entra mais ligado No jogo E nos últimos jogos Que ele entrou Ele vem contribuindo Dessa forma Mas voltando a falar Do jogo O Sam Patrick De novo Bom jogo Do Sam Patrick Como eu falei Não acompanha o jogo Mas pelos highlights E pelo que eu vi No Twitter Bom jogo Do Sam Patrick Foi melhor Do que o Dundal Foi melhor Mereceu ganhar O Dundal As duas equipes Tiaram boas chances O Abibi ali Fez boas defesas ali Do Sam Patrick De novo Acho que é o terceiro jogo Que o Sam Patrick Deixa escapar Uma vitória No final Foi o segundo jogo Só Não teve um terceiro Porque depois eles venceram Foi quando Chegou o Rock Rovers Marcaram o gol Os 41 Tomaram o gol Os 44 E agora com o Bohemians Também ali no final Que tomou empate Enfim Mas assim O Sam Patrick É um dos times Que está na ponta Ainda Até aquela coisa O campeonato Não teve ainda Um time Que não Deixou pontos Pelo caminho Então Está ok Eu também vi os highlights Achei que pelos highlights O Sam Patrick Que jogou melhor Aliás Para quem Quiser ver os highlights É só ir lá no nosso YouTube O Futebol na Irlanda Que a gente coloca lá Os links Para ver os highlights E estranha a situação Do Dundalk Cara Muito estranho Aquilo lá Eu imagino Que algo esteja acontecendo Internamente Devem estar batendo cabeça Ali E tudo mais Dizem que o próprio dono Do Dundalk Que o cara é meio Egocêntrico Então às vezes Ele toma umas decisões Ali que ele acha Que é bom Mas não tem nada a ver Com o futebol Mas enfim Está estranha Essa situação do Dundalk Mas eu acho Que eles não vão cair Mas Eu começo a acreditar Que eles vão ficar ali Meio Vão brigar Para conseguir uma vaga Nos playoffs Da Liga Europa É cara Eu vou te dizer Eu acho que Pô Dundalk Não vou dizer Que o ano acabou Porque tem A gente está na metade Do primeiro turno É Tem mais Três turnos e meio Ainda para ser jogado Então cara Eu acho que o Dundalk Pelo que está mostrando Claro Pode surpreender Pode voltar a ganhar E voltar a brigar Lá em cima Muito difícil Pelo que está mostrando Mas pode Mas eu acho que é isso Que tu falou Vai ficar ali brigando Por uma terceira Quarta posição Daqui a pouco Brigar ali Pelo título da FA Cup Que dá vaga Exatamente Então eu acho que Vai ser essa temporada Do Dundalk Pelo que vem mostrando Porque Que nem eu falei Quando a gente começou A falar desse jogo Cara até agora Está chato O jogo do Dundalk Chato Chato Jogo chato Espero que não vai sair Nada Principalmente do time Do Dundalk Pois é Vamos ver como que O Dundalk Vai se portar Aqui para frente Bom E ainda no sábado Nós tivemos Chão Rock Rovers Não produziu Não produziu nada Buscou Ficava com a bola Mas não achava Uma forma De penetrar Na defesa Do Longford Não teve chances A única chance Uma roubada de bola Uma saída errada Do zagueiro Chão Rock Rovers Roberto Lopes Logo aos 7 minutos Teve o pênalti Mas no segundo tempo O time de Chão Rock Rovers Voltou um pouquinho diferente Voltou já Tanto que com 25, 30 segundos De jogo No segundo tempo O Chão Rock Rovers Teve uma chance Já De fora da área O Chris Macken Chutou E o goleiro do Longford Fez uma bela defesa Demorou-se 45 minutos e meio Para criar uma chance E aí depois O Graham Burke Fez de pênalti O empate E aos 48 Do segundo tempo O Sean Gannon Fez um gol Assim meio Aqueles Pinball Até mostrei aqui Para o Gustavo O Sean Gannon Chutou Da entrada da área A bola bateu No pé do zagueiro Aí o goleiro Já tinha caído Porque ele foi Para a bola Aí como a bola Bateu no pé do zagueiro A bola bateu No braço do goleiro Que estava mais para o alto Como se ele tivesse caído Para fazer defesa No antebraço E entrou Foi meio um gol Assim meio Meio De pinball E tudo mais Mas foi um resultado estranho Porque Até conversando com o pessoal Antes do jogo Ali no estádio O pessoal estava Bem confiante Porque se você comparar As duas equipes Assim A gente estava vendo Os highlights Antes de começar a gravar Desse jogo Porque o Rafa Estava lá trabalhando Então ele estava Mostrando algumas imagens De lá E cara Foi uma vitória Na base do Abafa Foi totalmente Sean Rock Rovers Ali que a gente falou Entrou ali Para pensar Pegar o longo Falei Beleza Três pontos Três pontos Não vou dizer Que o jogador Entra pensando Que já ganhou Mas com certeza Em jogo assim O cara entra mais relaxado Achando que vai ganhar De qualquer jeito Achando que qualquer hora Vai sair um gol E quando toma um gol No começo ali Numa penalidade E o time menor Que faz o gol Vai lá Meu Acabou Me fechar Na pior das hipóteses Eu vou tomar um empate E o Longford Se defendeu muito bem Foi valente Foi valente Méritos para o time do Longford Mas tipo assim Se fechou Porque assim Cara Estou jogando Contra o Sean Rock Rovers Maior campeão irlandês Fora de casa Estou ganhando Sempre fechar E tomar um empate Beleza Está dentro do esperado Agora virada não E o Sean Rock Rovers Na base do Abafa Conseguiu Virar o jogo São três pontos Que o Sean Rock Rovers Ganha Assim que eu falei Na base do Abafa E são aqueles pontos Que fazem diferença Depois Porque tem times aí Que deixaram pontos Contra o Longford Como o Bohemians O próprio Derry Depois lá na frente Vai ter times Que o Longford Vai ter que tirar mais pontos E o Sean Rock Rovers Mais que passou Esse sufoco Conseguiu aí Na base do Abafa E também pela superioridade Não dá para comparar Não dá para comparar os dois É, mas O lado positivo Do Sean Rock Rovers Até então Nessa temporada Na minha visão É justamente Essa força De buscar os estados Nos minutos finais Já contra o St. Patrick Tomou o gol E foi buscar Tomou o gol Os 41 Foi buscar os 44 Contra o Sly Grovers Tomou um a zero E depois Foi também Ali aos 35 Do segundo tempo Depois Buscou o empate Também já Passava dos 40 Mas aquilo que a gente Até comentou Em outros podcasts Até quando Será que eles vão Conseguir fazer isso Mas por enquanto Está dando certo Ok Está lá Três pontos importantes Para o Sean Rock Rovers Que deu a ponta A gente daqui a pouco Vai passar Pela classificação É isso O Sean Rock Rovers Todo mundo esperava Um jogo mais tranquilo Mas foi bem complicado Méritos Longfort Valente Essa página Torce pelo Longfort Foi valente Hashtag Meu Longfort Meu Longfort Bom E por último No sábado A gente teve Sly Grovers E Finn Harps Gustavo assistiu Esse jogo Não do Dundalk Como eu me confundi Aqui Então Gustavo Dê suas considerações Cara Um jogo Eu vou te dizer Que foi muito bom De assistir Foi legal Porque assim O Finn Harps Cara Nos primeiros 20 minutos Tomou conta do jogo Tipo assim Jogou praticamente Em meia linha O Sly Grovers Com meia linha Para trás Defendendo O Sly trocando passe Tentando achar espaço Para finalizar De novo Como é esperado Da liga aqui Não foi um jogo De muitas finalizações Dos dois times Mas O Finn Harps Tomou conta Depois dos 20 minutos Ali Cara O time do Sly Grovers Deu uma acordada E o jogo começou A ficar mais interessante Porque daí Era um bate e volta Os dois times Um atacava O outro contra-atacava Ficou um pouco Mais interessante Os 20 minutos iniciais Foram todos Do Finn Harps E depois Aconteceu ali No segundo tempo Uma cagada Até foi uma pena Porque eu acho Que o jogo Poderia ter Bom Pelo que foi o jogo Se alguém tivesse Que sair vencedor Tudo bem Se fosse o Sly Grovers Ou o Finn Harps Porque foi um jogo Bem parelho Agora eu acho Que o impacto Também seria Um resultado mais justo Mas não perder Da maneira como foi Mais uma entregada Mais uma entregada Porque para quem não viu Ali O Rafa falou Que vai deixar aqui No Youtube Para cada que quiser Ver os gols Cara O lateral direito Foi recuar a bola Para o goleiro Do Finn Harps O lateral direito Do Finn Harps Recuou a bola Para o goleiro O goleiro dominou E nisso O atacante do Sly Grover Já estava Bufando No pescoço dele ali Ele tentou Virar o corpo Para dar um balão Para devolver a bola Para o lateral E o cara chutou Dividiu a bola Para o atacante Ele chutou Mas a bola Porque depois Eu vendo o lance Eu fiquei com a impressão Que ele nem chegou A chutar Porque o cara Passou o pé de apoio Os pés de apoio Do cara Prensou a bola ali E aí ele Do Johnny Kelly Kenny Perdão Prensou O pé na bola E a bola Saiu o goleiro Eu acho que nem chegou A chutar Eu acho que foi Naquele movimento Que o cara faz Quando puxa o pé Para trás Para fazer o chute Naquele movimento O cara foi mais rápido Esticou o pé Eles prensaram A bola ficou livre E o cara fez o gol ali Porque Cara Se não fosse isso aí Seria um 0x0 E eu acho que seria De bom grado Para os dois times Em questão Falando da pontuação E de campeonato Muito bom para o Slygon Que é uma equipe Que está lá em cima O Finn Harps Eu acho que Chegou lá em cima também É o Finn Harps Continua lá brigando Teve a sua primeira derrota Infelizmente Numa besteira dessas aí E com certeza No final do jogo Teve O nosso Gerardo Soltou o verbo No vestiário Porque não pode ser isso Eu vi Eu vi Acompanhar a entrevista Após jogo Duas coisas Antes de eu falar Na entrevista após jogo A primeira Com relação ao Slygon Pelo que eu ouvi Dos highlights O Figueira É o desafogo do time O ponto ali O atacante Que joga Ele é Ele é inglês O Figueira Se não me engano Você quer dizer Português Não Eu posso até conferir Aqui já Para a gente É Walter Figueira Acho que é o nome dele Deixa eu dar uma pesquisada Aqui Mas pelo que eu vi Ele é realmente O desafogo do time Várias Várias De longa Da Irlanda Da Irlanda Da Inglaterra Várias bolas Vários momentos Ali do jogo Você via a jogada Começando por ele A bola chegava nele Então ele é o jogador Do desafogo Um bom jogador Ele jogava no Derrick No passado E já tinha chamado A atenção Então ele é o desafogo Do time Com relação A entrevista Do Gerard Depardieu Treinador do Finn Harps Treinador do Finn Harps Ele falou Ele foi perguntado Durante Aquela pergunta De jornalista Que o jornalista Quer arrumar Quer fogo Falando Ah Vocês perderam o jogo De uma forma Tão Ridícula É Querendo dizer Ridícula Aí ele foi E falou Não É ridícula Para a gente Mas Não Para o Sligo Mas isso acontece E tudo mais Não Pode concluir Não Foi isso Ele foi até Porque geralmente Ele é explosivo Ali no campo Você fica ali Do lado dele É só Aqui na palavra Inglês com F Ele vai mandando O F Essa palavra Para tudo Controlar E ele É bem Explosivo Mas ele foi Bem Cavaleiro Tipo Não Mas aqui Vendo para o outro lado Também Vocês podem pensar Beleza A gente deu uma cagada Aqui Que não precisava Nós podíamos ter Um ponto a mais Na tabela Mas também O Finn Harps Ganhou o jogo Com uma cagada Na primeira rodada Ali Contro o Bohemianos Eles ganharam o jogo O segundo gol Ali que o cara Foi recuar para o goleiro Não teve nem força Para chegar no goleiro Então Tipo Acontece Um dia Acontece Favor Um dia Contra Acontece Mas enfim Foi um jogo bom Gostei Gostei de ver O Finn Harps Falando novamente Do Finn Harps Uma equipe Que eu acho Que já Não que já deu O que tinha que dar Mas tipo assim Que não vai brigar Por título Mas pelo menos Vai ficar ali Brigando Terceira Quarta Posição Ali Acredito eu E o Slug Rovers Uma equipe Muito boa Acho que vai brigar Assim lá em cima Acho que é a boa Surpresa Junto com o Sam Patrick's Para ir até o fim Porque assim A gente tem três Surpresas que for ver O Finn Harps O Sam Patrick's E o Slug Rovers Desses três Eu acho que Só o Finn Harps Que não tem capacidade E potencial Para chegar até o final Brigando Agora o Sam Patrick's E o Slug Rovers Acho que tem Para bater de frente Com o Sean Rock Rovers Eu também acho Que vocês mostram Eu acho que Eu também concordo Com você nessa avaliação Eu acho que Pelo que eles mostraram Eu ainda acho Que quem Se mantiver A pegada O Sam Patrick's É o time Que tem mais chance De vencer Porque o Sam Patrick's Não vai entrar Nos playoffs Da Liga Europa O Slug Rovers Entra E o Sean Rock Rovers Entra Que começa É em julho E aqui na Irlanda Os clubes Não tem Trinta jogadores Então São vinte e três Ali O Sean Rock Rovers Tem a vantagem De usar Mais a base Mas pode ser Um ponto ali Que faça Uma diferença Dependendo Quão longe Eles acabem Indo na competição Não e só Para finalizar Sobre isso Quero mandar um abraço Aqui para o Eduardo O Ferrari Que está sempre Interagindo comigo Também ali E também No perfil do programa E teve outras pessoas O Alex O Natan Que mandaram Para a gente ali E cara Todo mundo está Falando a mesma coisa Que a galera Que vem falar com a gente Muita gente Muita gente Como a gente falou Acompanha E faz apostas E todo mundo Está falando assim Cara Está muito bom De apostar Eles estão pagando Muito bem Apostar em Sumpets Sligo E o Dundalk Que estava em alta No começo Agora já não está valendo Muita coisa Então Estão como surpresas E está valendo Para quem aposta Está valendo a pena Apostar Nessas equipes Uma boa Informação Você deu aqui Se tiver alguma empresa Que queira patrocinar A gente A gente já tem Alguns clientes Para indicar Para eles Usarem a plataforma E também Para você Que está vendo Se quiser ser membro Do canal A gente vai deixar O Pix aqui Manda 100 reais Aí a gente vai Falar seu nome No final A gente faz seu nome Aliás a gente pode Começar a fazer Umas lives E depois falar assim Quem quer fazer anúncio Manda aí 100 reais Pode ser Não precisa ser Manda 4 latão De Guinness Está tudo certo Para ele Está tudo certo Nós vamos terminar Agora com classificação Vamos terminar Com classificação Beleza Depois vamos lá Porque tem uma pergunta Para te fazer Só por curiosidade mesmo Também para a curiosidade Do pessoal Também deve estar querendo saber Então vamos lá Classificação do campeonato Irlandês Depois de 5 rodadas Está de seguinte forma O Sean Rock Rovers É o líder Com 11 pontos Mas o Sean Patrick E o Sly Grovers Também tem 11 pontos Eu falei 11 pontos 11 e 11 Então Mas o critério Desempate Está dando o Sean Rock Rovers Na ordem Então no critério Está o Sean Rock Rovers Sean Rock Rovers São Patrick's E Sly Grovers Em quarto Tauphin Harps Com 10 pontos Em quinto Droda Com 8 pontos Em sexto O Bohemians Com 7 Em sétimo Longford Com 4 Em oitavo Waterford Com 3 Dundalk Em nono Com 2 E o Derry City Em último Com apenas 1 ponto Vamos só passar os jogos Da próxima rodada Porque aliás Nós teremos jogos Na terça-feira E depois na sexta-feira E sábado Aqui geralmente na Irlanda Jogos já são de terça e sexta Mas as primeiras rodadas Foram só de sexta e sábado Na terça-feira Na terça-feira nós teremos Droda United Contra Sean Rock Rovers Sam Patrick's Contra Waterford Longford Town Contra Finn Harps Derry City Contra Dundalk E Bohemians Contra Sly Grovers Quer fazer as apostas Nessa semana Vamos lá Vamos lá Bons jogos Droda e Sean Rock Rovers Eu vou no Sean Rock Rovers Acho que o Droda Não ganha É, também Eu vou no Sean Rock Rovers Sam Patrick's E Waterford Ah, Sam Patrick's Sam Patrick's Longford Town E Finn Harps Sim, Harps ganha Eu vou no Finn Harps também Derry City Dundalk Derry City Porque vai vencer E vai jogar o Dundalk Para o último lugar Eu ia falar Derry, cara Mas não dá, cara Eu vou apostar num Cara, eu acho que o Dundalk ganha Vai, eu vou botar essa força No Dundalk Bohemians e Sly Grovers Bom jogo, hein A mim vai dar Sly Ah, cara Difícil Acho que dá empate Então tá Aí na sexta-feira Nós teremos mais jogos Na sexta-feira Não sabe Na sexta-feira Nós teremos Finn Harps E Sam Patrick's Sean Rock Rovers E Bohemians O clássico O clássico De Dublin Dublin Derby No sábado nós teremos Dundalk, Drodha e United E Waterford e Longfort Town E por último Sly Grovers e Derry City Vamos lá Sexta-feira Finn Harps e Sam Patrick's Eu vou no empate Nesse jogo Empate Sean Rock Rovers e Bohemians Empate também Eu acho que vai dar empate também Bom Eu acho que Se for pra ganhar O Sean Rock Rovers ganha Mas eu acho que vai dar empate Dundalk e Drodha Pra mim vai dar Dundalk Esse jogo Dundalk Waterford e Longfort Town Waterford ganha Longfort Town Longfort Town Sly Grovers e Derry City Sly Grovers Sly Grovers também Concordo Bom É isso né Os jogos Das próximas duas rodadas A gente vai ter na terça E na sexta E no sábado Antes da gente terminar Qualquer pergunta Você queria fazer Gustavo A pergunta que eu queria fazer É o seguinte A partir da próxima temporada Vai ter um outro campeonato Uma Liga Europa Pra times De ligas inferiores Não? É Já entra a partir dessa Na verdade Então Esses times Esses times Da Irlanda Então Eles ainda vão disputar A Liga Europa Eles disputam Tipo uma série B Da Liga Europa O que acontece é o seguinte Eles vão enfrentar Na verdade Eles enfrentam Adversários inferiores Cai aquela chance De pegar Tipo igual O Sean Rock Rovers Pegou o Milan Ainda existe a possibilidade Pro caso O Sean Rock Rovers Porque o Sean Rock Rovers Vai buscar A Champions League Mas Ele Pra ele Entrar Nesse Classificatório Mais fraco Digamos assim Ele tem que passar Pelo menos A primeira etapa Dos classificatórios Da Champions Pra ir Se ele perder Na segunda rodada Ele pode disputar O da Liga Europa Mas tem essa Digamos Série B Aqui Então agora O campeão Ganha a vaga Nos qualifiers Da Champions League Sempre foi O campeão Vai pros qualifiers Da Champions O segundo Qualifiers O segundo E terceiro Qualifiers Da Europa League O campeão Da FA Cup FA Cup Vai pra Confederation Não Ele vai Na verdade sim O campeão Da FA Cup Ele vai Pra Liga Europa Também Pros classificatórios E o quarto Colocado O campeonato Irlandês Só vai Pros classificatórios Da Liga Europa Se o campeão Da FA Cup Foi um dos times Que terminou Ali nas primeiras Três posições Se não Fica ali Mas como é Que é o nome Do campeonato Não Tem a Champions League Tem a Liga Europa E tem outro campeonato Que eles estão fazendo agora Tem outro campeonato Tem cara Não Não é da Liga das Nações Você tá compreendendo Não Eu não Não sei o nome Então Precisamos Dar uma pesquisada Bom Enquanto eu gostava Pesquisa aí Só avisando vocês Se vocês estão seguindo a gente No Youtube Se inscreva no canal Ative o sininho Se isso é importante Deixa o like No vídeo Ajude a gente A levar mais informações Na respeito Quer dizer Levar as informações A respeito Da maravilhosa Liga de Futebol Da Irlanda Pra mais gente No Spotify Se você tá ouvindo a gente aí Só clica em seguir E também aproveite Pra seguir a gente Lá no Instagram Arroba Futebol Na Irlanda No Twitter Como FT Underline Irlandês BR Tá? E aí? Achei É a Conference League Conference League Que é tipo uma A terceira competição Então é a Champions League A Liga Europa Ah então Na verdade é essa E a Conference League Que a Conference League Vai ser uma chance Pra times De ligas menores No caso da Irlanda Dentro da Europa Terem uma chance De disputar uma Liga Continental E ganhar um título Porque o que acontece Provavelmente eles estão vendo ali Os times que Não chegam né É os times da Islândia Da Noruega Esses times da Irlanda Chegam numa Numa Champions League Sem chance Chegam numa Liga Europa Ainda consegue Chegar numa fase de grupos Mas não acabou O Sean Rock Rover já chegou E o Dundal Chegou duas vezes Agora eles vão criar uma Liga Pra esses times Que vão ficando Pela metade do caminho Ter uma chance Pelo menos de disputar Uma outra Liga Que é a Conference Cup E ter a chance De ganhar um torneio Continental né É bom É mais grande Pra os caras também É exatamente Vai aumentar mais E lembrando então Pessoal Por mais que a gente Mais uma coisa Por mais que a gente Vai ter duas rodadas Dessa semana A gente vai gravar Só um podcast então A gente vai ver Como é que fica Depois se a gente Grava mais No futuro né Mas essa semana Então a gente vai gravar Só um na semana que vem E a gente vai fazer um resumo Então da rodada da terça E da rodada de sexta E sábado também É Daí vocês deixam aí o feedback Se vocês acham melhor A gente gravar Um pra cada rodada Ou se quando é Duas rodadas na semana A gente faz um Um Bem casado Um bem casado Do que aconteceu É isso aí pessoal Então vocês deixam A opinião de vocês Isso é bacana Também pra gente E a gente se vê No próximo podcast Tá certo Até semana que vem Valeu galera